A CIDADE NO BRASIL Olá, tá tudo bem com você? Tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa importante no teu mapa astral, na constelação de Aquário. Tá tudo bem por aí? Me diga nos comentários. Meu nome é Isa Borsari, sou taróloga, terapeuta transpessoal. E junto com o meu esposo, Edu Couto, nós oferecemos terapias para desbloquear setores amorosos, financeiros, familiares, de saúde. Nos procure pelo WhatsApp para ver em que nós podemos te ajudar. Nossos preços são muito acessíveis, é uma contribuição para a gente reinvestir em material e em mais cursos de aprendizagem para poder ajudar a todos vocês. Bem, meus amores, essa é uma leitura para o mês de junho, coletiva, então são muitas energias, fica até o final. E lembrando sempre, nem tudo é para todos. Pegue apenas aquilo que ressoa com a tua realidade e o resto você entrega para o universo. Então, a gente começa falando do horóscopo de Aquário. Bom, em junho vocês irão sentir-se livres, leves e soltos. Finalmente vão se libertar do passado e viver apenas o momento presente. Vocês vão estar chamando a atenção pelo seu sexapio, o seu humor, vão surpreender as pessoas, vão estar de bem com a vida e vão conseguir tudo aquilo que querem. Cuidado com esse seu sexapio para não ser injusto com as pessoas, não magoar alguém. É legal ser feliz, se divertir, mas seja sensato. Porque você para arrumar problema é daqui para ali, né? E depois não sabe como sair. Eu vejo no mês de junho vocês festivos, eita, e viva São João, e viva Santo Antônio, né? E vão pular a fogueira. Enfim, muita diversão em junho, você bem espontâneo. Então, assim, um pouquinho impaciente, querendo a atenção das pessoas, né? E você tem experiência nisso, em manipulação, em chamar atenção. Cala a boca, Isa, não conta, vai. Agora, se alguém tentar te impedir, né, de ser feliz, aí a coisa vai virar uma grande guerra. E graças a esse bom humor, você vai passar um mês despreocupado, não vai ter problemas, nem pensando no passado, nem desânimo. Não deixe de cumprir suas responsabilidades, pra não ter que retomar no mês de julho de uma forma mais pesada, tá? Então, vamos realizar tudo com leveza, na brincadeira, sim. Mas nunca esquecendo dos compromissos que temos, né? Vamos lá. Ai, Aquário. Vamos ao tarô dos orixás. Qual o ensinamento, qual o alerta que os orixás trazem para aquarianos e aquarianas de luz em constante evolução? Então, vamos ver o que vem. Ó, virou aqui. Oxalá, Oxaguiã. Esse é o Oxalá, que traz muito movimento, né? Ele é impetuoso. Costumam brincar que ele é o Oxalá na forma jovem, né? Porque tem o Oxalá arrasta a chinela, o velho, e tem esse daqui que é o mais jovem. Ele, a mensagem dele diz que é hora de você ter sabedoria. Que às vezes, Aquário, você precisa ouvir o conselho dos mais velhos, daquele que tem sabedoria. Olhar pra dentro de si, examinar sua própria consciência. Vejo alguém com essas características, né? De conselheiro, de uma pessoa mais velha, chegando na sua vida, principalmente na parte espiritual. E ele vem falando, também pode ser um mentor. Falando pra você se preocupar com a ética, com os valores, a forma como você obtém resultados. Este é o momento de você aproveitar as oportunidades, de respeitar os valores morais. E não agir cegamente, por ímpeto, por imprudência. Às vezes, é bom dar um passo atrás, rever como está sendo feito, como você está conseguindo alguns objetivos. E pensar, será que eu estou sendo correto? Controle aqui a impetuosidade do seu xalau, xaguia. Vamos ver o que Dona Maria Padilha vem dizendo. Maria Padilha, salve sua força. Alerta, direção. Olha, boa sorte, Aquário. Veio essa lâmina, ó. Lâmina de número 30. A ferradura. Algum aspecto da sua vida está sendo muito abençoado. A sua estrela está brilhando mais do que nunca. Aqui responde Pai Ogum. Ogum, Ogunhê. Patacori Ogum. E a boa sorte aparece quando você menos esperar. E o conselho de Ogum, fale menos, faça mais. Se tem alguma inimizade, deixa que ele ache que venceu. Depois você ressurge. Como uma fênix coberto das cores da vitória. Essa lâmina te aconselha a oferecer algo pra Ogum. Cuidado com o seu intestino, prisão de ventre. Cuidado com acidentes domésticos, tá? Mas o mais importante aqui é fazer uma oferenda para Ogum. Ogum, Ogunhê. Vamos lá. Tarô. Qual o conselho, direcionamento que o tarô traz? Já caiu. Nossa, tem muita ansiedade no ar. Por isso que o jogo de vocês está correndo rápido, né? Caiu aqui o quatro de ouros. Olha o equilíbrio na parte material, né? O quatro é equilíbrio. E o ouros é matéria. Então, aqui, ó. Vocês observem a segurança. E segurança só existe quando a gente deixa fluir. Se doar também é uma forma de prosperar em todos os sentidos. Você está no momento de construir pilares firmes na sua vida. Você está num momento mega poderoso. Então, deixe nesse mês de junho as coisas seguirem seu caminho. Não fique apegado a nada. Você deve construir também pilares internos. Equilibrar suas emoções. Assim, você sempre terá segurança. Cuide da sua vida financeira. Cuide da sua vida financeira. Faça um planejamento. Não gaste com aquilo que é supérfluo. Ter coisas, objetos, não vai te fazer mais seguro dentro de si. É preciso estabilidade emocional. Porque se você deixar, você cai nas suas próprias armadilhas. A verdadeira estabilidade, segurança, vem de dentro. Quando você está seguro por dentro, tudo flui. Tudo entra em ordem. Essa carta fala muito também de alguns de vocês abusando do poder que lhe é conferido. Então, tome cuidado. Às vezes, quando você chega onde quer, naquele cargo, naquela situação, não é para estar pisando quem está embaixo. É para compartilhar, é para doar, tá? Para ser gentil. Então, aqui vem um alertazinha, né, aquário? Tarô cigano. Optia. Optia. Vamos ver o que caiu aqui. Primeiro caiu essa. São duas. Olha que carta linda. Carta de Nanã. Número nove. O presente do universo. A base energética de vocês está potente, poderosa. Uma carta que nem tem energia negativa, sabia? Olha. E vem mamãe Oxum aqui embaixo. Ora, eu e eu. E é um presentão que vem aí, hein? Eita lasqueira. Olha, pode ser aquela gravidez que você sempre sonhou. Que maravilha. E podem ser gêmeos. A notícia aqui que essa é a gravidez que você sempre sonhou. E podem ser gêmeos. Trabalho dobrado. Que venha com saúde, tá bom, né? Carta do urso. Falando de algumas palavras duras, né? Pode ser você proferindo alguém. Pode ser uma leitura espelhada. Olha lá, a mulher ficando grávida. Olha lá, a confirmação. Fundo do baralho, a lua. Mistério da lua, né? Então, assim, base energética desta leitura para aquário, vem da lâmina do buquê. É uma lâmina tão positiva que me deu vontade de sorrir. É uma lâmina muito alegre, né? E ela fala de muita felicidade, realização do seu lado espiritual, cheio de boas energias. Seus mentores te levando por ótimos caminhos. Você estabelecendo boas amizades, amizades que te ajudarão, a chegada de um conselheiro. É um momento de autoconhecimento, de enriquecer a alma, de encher o coração de flores, de boas promessas, tá? Agora, quem tá me falando de um aquariano que é ciumento, né? Meio que obsessivo. Não faça isso. As pessoas estão perto de você porque elas gostam. Porque você tem brilho, você tem luz. Não precisa estar ali. Cerceando, né? No amor, eu vejo um casal muito realizado, companheiro, que se encaixam bem, que fazem grandes coisas, que tem um projeto de vida. E vejo também um casal de namorados ou noivos projetando um casamento dos sonhos, tá? Enfim, assim, no amor a coisa tá fluindo muito bem. Pra quem tá solteiro, né? Olha, tem gente aí perto de você que te admira e você não tá percebendo. E talvez seja aquele amor que você esteve esperando há tanto tempo. Preste atenção nas suas amizades. No trabalho, eu vejo você sendo promovido, sendo homenageado, mesmo quem é dono do seu negócio, tendo mais lucros, expansões. É um mês, assim, muito abençoado em todos os setores da sua vida. Até quem tá desempregado com esse seu sexapio vai conseguir a vaga, vai encantar, né? A pessoa que vai te entrevistar. Enfim, essa é uma lâmina de um presente do universo. Receba, desfrute dos bons momentos que a vida lhe proporciona. Abra seu coração. É uma fase maravilhosa também até pra cura, sabe? Pra quem tá doente, pra renovar algum aspecto da sua saúde. De tão boa que essa carta é. O fundo do baralho veio com a lua e eu vejo aqui muito sucesso merecido, muita satisfação, comemoração. Agora pede pra você não falar tanto, não confiar tanto nas pessoas. Tem coisas que não devem ser ditas, porque nem todo mundo fica feliz com a tua vitória. Tem gente que fica até com raiva, porque ele e não eu, né? Aqui, olhando em torno, diz que o teu caminho deve ser equilibrado, harmonioso e feliz. Mantenha esse alto astral que o Mejunho lhe traz. Eu vejo você tendo convites pra festas, descontraído, animado, muito feliz e um pouco inocente, né? Por isso que às vezes fala demais. Cuidado, né? Tem gente de olho no seu sucesso, no seu merecimento, no seu sorrisão. É nessas horas que você deve ter equilíbrio emocional, ter apoio e sabedoria, pra ter segurança, saber onde pisa. Venha a tão sonhada gravidez, pode ser uma adoção, viu? Pode ser sim. Uma gravidez ou uma adoção. E eu vejo uma mulher feliz, equilibrada, ou entrando na tua vida uma nova paixão, uma pessoa linda de se viver. Trazendo muita paz e harmonia pra sua vida. Nessa coluna aqui, você tem como base energética os pássaros. Esses pássaros espelhados aqui com a lua, falam pra você de uma parceria que pode chegar, que vai ver que você é uma pessoa sincera, que vai se encantar com o seu jeito de ser e vai propor essa parceria. É uma conversa maravilhosa que vai render muitos frutos, sabe? Uma parceria comercial. Vejo aqui alguém na sua vida que gosta de falar, minha nossa senhora, é persuasivo, é muito ciumento e tem muita inveja de você. E o que ela lhe diz, às vezes prejudica outras amizades, até teu relacionamento amoroso. Porque essa pessoa, ai meu Deus do céu, ela quer controlar a tua vida, ela quer ser você, ela quer se meter na sua vida. Não permita, Aquário. Não permita. Se você já sabe quem é essa pessoa, vai isolando até ela cansar e vazar da sua vida. Ou então me chama que eu faço um corta nela, ela vai embora. Nessa coluna aqui, você tem a lâmina da criança com base energética. E a lua segura que vem aí uma gravidez depois de muita tentativa. Será uma gravidez abençoada, trazida pela espiritualidade. Você não tem com o que se preocupar, tá? Esse navio aqui embaixo avisa que você vai passear, vai conhecer novos lugares. E talvez você conheça uma outra pessoa, uma nova pessoa na vida amorosa, só que toma cuidado. É uma pessoa mais jovem que você, é uma pessoa imatura e inconsequente, que não pensa no amanhã. Então, se você não quer sofrer, que você conversar com essa pessoa e ver o jeito que ela é, né? É só pra uma chuva, não dá pra investir. Nessa linha aqui, vocês têm como base energética os lírios. Esses lírios espelhados com a lua, fala que você vem evoluindo ao longo do tempo. Vem adquirindo maturidade, evolução. E ela fala muito de pessoas que cuidam do outro. Você pode ser um cuidador de idoso, um enfermeiro, um maçoterapeuta, um fisioterapeuta, um psicólogo, médico, alguém que lida com o outro. Você vem evoluindo muito. E a tua carreira tá indo assim, ó. Uau! Né? Vertiginosamente. Subindo como um foguete. Eu vejo que tudo que você investiu durante a sua vida, o que você adquiriu de conhecimento, de habilidade, vem te trazendo muita alegria. Valeu a pena estudar. Só que talvez você tenha, não sei se vai passar em concurso aqui, me parece que sim. Você vai ter que mudar de cidade. Isso vai te causar tristeza, se afastar dos amigos, da família, tá? Mas é importante que você reconheça que é uma melhora pra tua vida profissional, tá? Tem alguém aqui que vai passar num concurso que vai se afastar de casa. Alguém dessa área que cuida do outro, área de saúde. Nessa linha aqui, você tem a cegonha. Claro que não é todo mundo que vai passar em concurso, gente. Presta atenção, é só pra quem fez, tá? Ou pode ser uma proposta também pra trabalhar em outra cidade, por que não? A cegonha, espelhando com a lua, que é o fundo do baralho, fala que vai chegar notícia pra você, conversa. É algo pro seu bem-estar, é um mérito seu, uma conquista sua. Vem aí alguma proposta, tá? Vem alguma proposta muito positiva. É claro que vai gerar fofoca e intriga das pessoas. Ou se vai. Você sabe que o povo não quer ver o bem de ninguém, né? A língua é o chicote do popô. Então, assim, vão comentar. Principalmente porque essa conversa, essa mudança aqui, vem de uma mulher. Uma mulher poderosa, de mente aberta. Inclusive, a sociedade que eu falei pode ser em outra cidade, tá? Então, assim, sabe, Aquário? Não dá pra agradar todo mundo. Vai ter falatório? Vai. O que que você vai fazer? A sorte é tu, o mérito é teu, quem estudou foi você, quem tem capacidade é você. Então, assim, o povo fala, mas fazer o quê? Não dá pra agradar todo mundo. É seguir o nosso caminho, é evoluir, é crescer, sabe? E não dá importância, tá dentro da ética, não tá ferindo ninguém. Vamos que vamos, esquece essa língua do povo. Como vocês viram, são muitas energias. Então, pegue somente o que fala com a sua verdade. Eu te convido, nesse instante, a abrir as portas da sua vida, da sua casa, pra que os anjos do Senhor tragam as bênçãos da saúde, da paz, do amor, do entendimento. Que a abundância se faça presente em todos os setores da sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu desejo muita luz, muita paz pro teu coração.